Pessoal, meu nome é Emanuel Silveira da Apresa do Legacy. No vídeo passado eu mostrei para vocês esse pequeno upgrade, que é o filtro limpador de filamento, que de forma preventiva vai ajudar o seu bico a demorar mais tempo para sujar, para entupir. Hoje eu vou mostrar um outro upgrade também que faz a mesma função, vai prevenir o seu bico de entupir. Porém, não é igual esse, isso aqui previne para a questão de poeira, a poeira do ambiente e sujeira do ambiente. Esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês, previne em relação a sujeira de óleo, graxa e outros lubrificantes. O upgrade é esse aqui, um pedacinho de tubo PTFE. Você pode olhar assim e falar que é engraçado, se não é upgrade não. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática como isso aqui pode se tornar funcional. Principalmente para impressoras da linha Creality, a linha Ender, Ender 3, Ender 3 Pro e Ender 3 V2. Porém, qualquer impressora que tiver as características que eu vou falar agora, esse upgrade atende também. Lembrando que são para impressoras tipo Bolden, a tipo Direct não tem esse problema. O que é esse problema? Vou falar da linha Ender. Eu tenho 5 Enders trabalhando aqui e o que acontece? A extrusora, a entrada de filamento da extrusora fica do lado do fuso, mas é bem próximo mesmo. Aí quando você coloca graxa, óleo ou outros lubrificantes, na hora que o filamento vai entrar na extrusora, ele encosta no fuso. E essa graxa, óleo ou outros derivados vai entrando de forma que chega lá no hotend. Aí sua impressora entope. Aí na hora que você pega o seu hotend e vai desmontar ele, na hora que você tira o seu engate rápido, aqui vai estar tudo preto, parecendo uma meleca de filamento carbonizado com graxa com óleo. E se você tem uma impressora que tem outro tipo de hotend, aquele padrão E3D V6, aqui também acontece a mesma coisa, aqui dentro fica tudo melecado com essa substância estranha. E tanto na da Ender, que é o hotend da CR e esse aqui E3D V6, quando você tira o hatch break, a garganta, aqui também fica tudo impregnado, é muito difícil fazer a limpeza. Tem casos que fica tão ruim que nem vale a pena fazer a limpeza, é melhor fazer a substituição. Então, o que isso aqui tem a ver com toda essa história? Se você está tendo esse problema de entupimento, se você pegar um pedacinho de tubo PTFE, curvar ele um pouquinho, só para auxiliar no filamento que vem de cima, auxiliar ele fazer a corvinha, para ele em vez de ficar reto, para auxiliar ele na trajetória, e o fuso vai estar aqui do lado, ele vai estar do lado do fuso, e o filamento que sai dele já entra direto para a extrusora. Então, se você colocou excesso de graxa, excesso de óleo ou qualquer outro lubrificante, mesmo que tenha pouco, ele vai encostar no PTFE. Ele não vai encostar mais no filamento, então não vai levar mais lubrificante para dentro do seu hotend. E te garanto, você pode não dar valor, e pode não estar colocando muita fé. Mas, se a sua impressora tem esse problema da entrada do filamento, está do lado do fuso, faz isso e depois me conta nos comentários, que você vai ver que nunca mais você vai ter problema com óleo, graxa e qualquer outra coisa dentro do seu hotend. Agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, o que acontece. Me acompanha. Pessoal, antes de mais nada, já clique em curtir e se inscreva no canal. E se tiver qualquer outra sugestão ou dúvidas, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Aqui é uma Ender 3 Pro, mas serve para uma Ender 3 V2 e qualquer outra impressora que tenha as características que eu mencionei. Olha para vocês verem na prática. Olha aqui, a entrada da extrusora, mesmo se for de alumínio, mesmo se for de prático, não muda nada. Aqui está meu fuso. No meu caso, meu fuso está limpo. Se ele estivesse com graxa branca, graxa normal ou qualquer outro tipo de óleo, olha lá o filamento. Está vendo? O filamento está encostado no fuso. Aí, qualquer sujeira que tivesse aqui ia entrar lá para o hotend em questão de tempo e ia entupir. E te falo, esse entupimento de graxa e de óleo é muito pior do que o entupimento relativo de poeira. É muito chato de fazer a limpeza. Agora, eu vou mostrar com o upgrade. Aqui, outra Ender 3 Pro, a única coisa é que essa aqui eu coloquei duas mesas. Aí, a área de impressão do eixo Y dela é duas vezes maior. O upgrade do vídeo passado, que é o limpador, o filtro de filamento. E aqui o upgrade desse vídeo, que é aquele tubinho com a pequena curva para auxiliar na entrada do filamento. Que aí diminui qualquer tipo de atrito e resistência do material. Na prática, olha para vocês verem. O meu fuso aqui, está limpo. Mas se ele estivesse com qualquer tipo de lubrificação, ela ia encostar no PTFE. O filamento, a gente nem vê o filamento mais. O filamento já sai do tubinho PTFE e entra direto para a extrusora. Então, mesmo se aqui estiver com excesso de sujeira, não vai mais entupir por esse motivo. Aí, viu agora? É algo muito simples, mas na prática funciona. Aí, pessoal, o vídeo de hoje é esse. A melhoria que eu tinha para mostrar nesse vídeo é esta. Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos e até a próxima.